Vai, mas você começa a falar, independente de eu falar o que você vai falar, você começa. Mas eu não sei como dizer. Fala, fala, galera. Ah, você vai falar e hoje vai falar. É tu, só tu é tu hoje. Fala, fala, galerinha. Não, o tempo sobrevive, tá? E hoje não sei o que. Tá, eu falo, mas você começa. Eu não sei o que. Fala, fala, galerinha. E aí, esse é o pessoal. Eu sou o Alberto. E esse é mais um elefante literário com o que? Com a tag de aniversário, hein? É! A gente tá aqui por quê? Porque eu gosto de aniversário. É basicamente por isso. Porque meu aniversário é o quê? Daqui a três dias. É, daqui a três dias, sim. Eu resolvi fazer a tag do aniversário. Eu pesquisei várias tags. E eu escolhi duas e ela vai fazer as perguntas que ele escolher. Porque eu não gostei, assim, da tag completa, sabe? Nenhuma. Eu achei que ela foi legal, assim. Então, eu escolhi duas e ele vai fazer as perguntas aleatórias. E eu sei mais ou menos as perguntas, mas não lembro mais, não. Quando é seu aniversário? Meu aniversário é de 30 de maio. Você não sabe. O quê? Será que é? O quê? Quantos anos você está fazendo? Eu estou fazendo 24 anos. Se você tivesse mais um aniversário na vida, o que é que você faria? Oi. Oi. Botei quente. Mais um aniversário? Se você só tivesse mais um aniversário. Ah, só... Ixi. Eu fazia uma festa. O meu negócio de aniversários é que eu gosto de reunir as pessoas, entendeu? Então, eu chamaria as pessoas, as melhores pessoas. E convidaria todo mundo. Melhores pessoas. Qual é a sua lista de desejos de aniversário? Minha lista de desejos? Eu não sei não, minha lista de desejos. Eu queria só a felicidade. O quê? Você está aqui na descrição, quem quiser comprar e me mandar. É, se você for parar e pensar em livros, inclusive, eu vou deixar aqui embaixo. Não, mentira. As pessoas geralmente falam que eu sou uma pessoa bem difícil de dar presente. Eu não acho não, mas tudo bem. Mas se for, assim, para dizer livro, eu tenho uma lista um pouco extensa. Talvez ela esteja aqui embaixo na descrição, se a pessoa quiser. Aquela, assim. Não tem uma lista não, pô. É porque eu acho que presente a pessoa tem que dar o que a pessoa lembra da outra. Se você quiser dar uma carta, assim, achar que é uma carta... Não, xixi, Maria, acho massa. Tu ganha a carta, é? E daí? Não. Qual foi o presente preferido que você já ganhou? O Will. Na sua vida. Tá doido? Nossa, eu lembro de alguns presentes quando eu era criança. Eu não sei se foi presente de aniversário, eu acredito que não. Mais uma vez eu ganhei uma mochila da Lala, do Teletubbies. Do Teletubbies, aquela amarelinha. E eu amava a mochila. Ah, também teve uma mochila do Pluto. Ou seja, talvez eu goste um pouco de mochilas. Ela ficava de mas e as costas só pendurada. O que? Eu não queria uma moça dessa, o que? Ah, Jesus. A do Pluto também era ótima. Eu fazia muito sucesso nas alas de canto da escola. Todo mundo tem inveja. Festona ou festinha? E por quê? Antigamente, eu sempre fazia uma festa assim, bem, sem todas as pessoas. Não sei o quê, tal, maço. Mas aí eu tive um pequeno problema no meu estado de 16 anos. Foi um pequeno incidente. E deu tudo errado. E foi horrível. E eu peguei um trauma. E hoje em dia eu chamo sempre as minhas pessoas, de boas, tranquilo, todo mundo feliz. Até porque meus amigos, os mais próximos, todos se conhecem. Então assim, não precisa nem ter apresentado, mas de tanto eu falar de um, de outro, de outro, de contar as histórias, isso aqui. Todo mundo acaba se conhecendo, sabendo quem é, quem. Não é, não? É. Não é. Já teve algum aniversário triste ou que não gostou? Esse de 16 anos. Não teve outro, sério. Foi muito horrível. Pô, não tá? Meu Deus do céu. Dezesseis anos pior ano. Foi. É porque assim, minha festa de quinze anos foi massa. Não foi aquelas festas, tipo, debutantes, nada não. Não teve esse tipo de festa. Foi só uma festa mesmo de boas. Mas no de 16 eu tentei repetir a dose e não deu certo. Porque deu tudo errado. Tipo, eu fiz a festa aí que não chegou onde tinha lugar. E quando chegou lá o DJ não podia entrar. Por causa do barulho. Foi um desastre. Mas foi só esse mesmo. Quando veio, não podia comer o meu aniversário lá. Foi quase isso, viu? Porque eu chorei, olha. Ah, eu vou perguntar isso aqui. Todo mundo já sabe. Mas eu não dou papel de figurante. Ok? Ok. Qual o seu signo e o que você tem dele? Meu signo é gêmeos. Assim, eu não gosto de falar sobre coisas que eu não sei. Por isso eu preciso pesquisar tudo. E tá, que nem uma louca, querendo saber de tudo. Eu acho que foi um absurdo uma pessoa perguntar uma coisa e eu não saber. Eu tenho que obrigatoriamente pesquisar. É tipo gêmeos, assim. Tudo eu me meto a fazer. Tudo eu... Entendeu? Se eu puder fazer tudo, eu faço tudo. Ok. Ela passou bem... É uma característica bem forte de gêmeos em mim. Entrou, né? O quê? Pra que eu ia fazer isso? Mostre uma foto de um aniversário seu. Eita. Dei preferência uma foto embaraçosa. Tá. Eu não vou levar nenhuma foto agora, mas eu vou dar uma procurada. Eu vou colocar aqui, ó. Será que eu vou conseguir? Não sei. Bom, mentes. Por quê? Uma coisa que mudou desde o seu último aniversário. Nossa senhora. Muita coisa, viu? Muita coisa mesmo. Se você perguntasse assim, um ano atrás, como é que vai estar a sua vida daqui a um ano? Nunca que eu falaria que estaria a contar. Nunca. Pode crer. Pode crer. Porque ano passado eu tinha me formado e aí eu tava sem rumo na vida. Nessa época do ano, ano passado, eu tava sem nenhum vínculo mesmo, sabe? Tipo, não tava trabalhando. Tava sem nada. Se eu quisesse ir embora, eu podia ir embora. Que foi, inclusive, mais ou menos o que eu fiz. Foi quando eu tava, tipo, me organizando pra ir pra Europa. Inclusive, essa viagem me mudou muito como pessoa. Foi, tipo, muito massa. Muito massa real. E depois disso eu já trabalhei em várias coisas. Mudou muita coisa. A tapioca vira. A tapioca vira. É acreditado, né? Eu mudei muito. Mudou até a lourinha. Eu quê? Se você pudesse voltar no tempo, pra qual idade voltaria? E se pudesse dar um conselho pra você, qual daria? Ai, meu Deus. Eu acho que eu voltaria pra 2006. Quantos anos eu tinha? 13? 2006 era muito bom. Boy, foi um dos melhores anos da minha vida. Foi a forma, era a forma toda de, 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 pré. Pré, não, de oitava série. Foi um dos melhores anos. Meu Deus do céu. Eu falaria, mulher, desde ser emo, pelo amor de Deus. Bem gótica. Desde sofrer na vida. Pelo amor de Deus, vai pra sua vida. Porque armaria, não vale a pena, não. Você ficar lá em casa, escutando música depressiva. A pessoa tem o quê? Uns 15 anos, né? Acho que é a época da depressão e tal. Todo mundo é emo gótico. Eu acho que é normal, é da idade. Mas eu falo, mulher, larga disso. O que você mais gosta sobre o seu aniversário? O que eu mais gosto, como eu já falei, é reunir as pessoas. Eu acho, tipo... Ai, eu gosto muito, gente. Sério. Eu acho que é porque é o único momento que eu tenho de ter a desculpa, sabe? De estar todo mundo junto, porque eu gosto muito de reunir meus amigos. Pra mim, todos os meus amigos, eles têm que ser amigos entre si. Achei uma pergunta bem boa pra ser a última e puxando as ardinhas. Aquele... Medo. É. Ok. Qual foi... O aniversário nem passou ainda. O aniversário nem chegou ainda, mas eu vou perguntar o quê? Qual foi o melhor presente desse ano? Tá querendo que eu abro o teu presente, né? O quê? Vamos abrir, vamos abrir. Olha, essa pessoa, ele é ridículo. Tá aqui, ó, o presente dele. Que ele não aguenta. Ele parece eu, não, eu sabe? Ele que dá um presente disso, né? Eita. Olha, a dica. Dá pra ver? Dá mesmo. Que livro é esse? Não reconheci ainda. Como não? Será não? Meu Deus do céu. Ah, que emocionante. O quê? Eu não tô bem, não? Gente, eu não deve, não. Eu não estou bem. Foi o melhor presente. O quê? Uhul, o quê? Esse, por enquanto, tá ganhando, viu? Se quiser ganhar, tem uma lista aqui. Ai, adorei. Melhor livro. Ele é uma reunião de cartas. Cartas extraordinárias à correspondência inesquecível de pessoas notáveis. Tu me dá? Melhor presente. Não, você me deu já. Então foi isso, gente. Essas foram as perguntas que eu não ia escolher pra me fazer. Então vamos festejar, porque eu gosto muito do aniversário. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição as duas tags que eu vi, que eram dessas perguntas. E vou deixar também reforçando a minha lista pra quem quiser uma ajuda e que queira me dar alguma coisa. Vocês querem me dar uma coisa, mas ajuda. Não, mas isso é só porque ajuda. Porque, tipo, por exemplo, os meus amigos realmente me pedem uma lista. Então eu vou botar logo aqui. Inclusive, isso é um teste pra você ver se a galera está vendo os vídeos, entendeu? Isso é um teste pra ver se os meus amigos, porque muitos falam, mas eu não sei se vê o vídeo. Vê o vídeo? Vamos ver agora. Vamos descobrir. Porque se a pessoa não comprar, pelo menos a pessoa comenta. Ah, vi seu vídeo, a lista, não sei o quê. Aí, né? Tá bom, cheguei em relação. Se você gostou do vídeo, dá aquele joinha. Que ajuda a gente o que só. Siga a gente em todas as redes sociais aqui que estão aparecendo. E se não for inscrito, não precisa nem dizer, né? Aqui, ó. Botãozinho. Botãozinho vermelhinho. Show pra acompanhar a gente e pra ver os próximos vídeos. É isso aí. Valeu. Valeu. Acabou? Hum? Acabou? Tô comendo mel ainda. Acabou. Sim, mas como é que eu vou cantar? Fechar o vídeo? Tô comendo mel? É bom demais. Pode ser que acabou? É. Ficou tudo isso? Eu digo. Bom, então foi isso, galera. Eu só vou perguntar. Você vai perguntar comendo mel? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.